Hércules, filho de Zeus, eu fui mandado pelos deuses de Asgard para desafiá-lo para uma competição. Agora fica tranquilo que eu tenho que falar com a galera do Stargame. Olha aí pessoal, esse lançamento aqui, o Hércules, para o Playstation baseado no desenho da Disney, a gente já viu. Foi durante a Electronic Entertainment Expo. Tá na hora de conhecer melhor esse super lançamento com esse deus aqui que pra mim não é de nada. Vamos lá Hércules, vamos desafiar. Tá, vamos lá, vamos pra corrida. Prepararam? Apontaram? Já! Depois de uma rápida olhadinha durante a E3, chegou a hora de vermos se o Hércules tem ou não fôlego para manter o nível do filme, que é o maior barato. O game não é lá muito original, pois a estrutura é muito parecida com a de outros jogos inspirados em sucessos da Disney, como Aladdin ou o Rei Leão, por exemplo. Em compensação, eles têm as mesmas características que transformaram estes games em títulos de sucesso, principalmente para a galera mais nova. Animações incríveis que fazem você achar que está no meio de um desenho animado e jogabilidade muito boa. Os controles respondem rapidamente e com precisão, e a música mantém o clima original do filme. O objetivo desse side-scrolling 2D é atravessar os níveis para chegar ao seu tronto final com o Hércules, o de outros mortos. Durante o caminho, é indispensável recolher itens e procurar por passagens que levam a outras camadas do cenário e esconderijos. As vezes será impossível terminar uma fase sem encontrar suas passagens segredos. O grande problema nesse tipo de jogo é que uma vez encontrados todos os segredos e passagens, o game maníaco não sente muita vontade de pegar o Hércules e jogá-lo novamente. Se você ainda não experimentou algum game da Disney, é uma boa hora para começar, pois o Hércules é um dos mais fiéis à versão em tela grande, apesar da jogabilidade muito tradicional. É a dica. Na tela de Press Start Button, segure diagonal superior direita, X e quadrado e aperte Start. Um som diferente confirmará a dica. Agora o game vai ficar muito mais fácil. Não é por nada não, mas as animações desse game estão um brinco, hein? E agora que ele está mais fácil então? Hum, sopa no mel! Fiquem ligados no nosso golpe de mestre. O personagem é o Captain America, Capitão América. Os golpes devem ser executados exatamente como a gente vai mostrar, hein? O primeiro é esse. Um quarto de lua para frente, mais sopa. Ele pode ser executado no alto. E para o segundo golpe. Para frente, para baixo, diagonal inferior para frente e sopa. Vamos lá, Capitão! Meia lua inteira para frente, mais chute. Agora meia lua para trás, mais sopa. O golpe agora é um quarto de lua para trás, mais sopa. É um golpe de contra-ataque. Agora um quarto de lua para trás, mais os três botões de sopa. Super armadura, com esse você pegou a gema. Um quarto de lua para frente, mais os três botões de sopa. É um combo, Final Justice. Agora chute rápido, chute médio, chute forte, um quarto de lua para frente, mais soco fraco. Mais um combo do Capitão. Esse é complicado. Soco rápido, soco médio, soco médio, soco rápido, chute rápido, chute rápido, soco médio, chute médio, um quarto de lua para frente, mais soco fraco. Um combo detonador do Capitão. E finalmente, o último golpe de hoje. Chute rápido, chute médio, chute forte, um quarto de lua para frente, mais os três botões de soco. É o fim do nosso golpe de lua para frente, com esse super-herói Marvel. Há perigos ao redor nessa floresta. Por isso estou com os meus sentidos em alerta. O Bomberman é um personagem que fez muito sucesso nos 16 bits. Agora, ele está passando para os 32 bits, com o lançamento Saturn Bomberman, para o Saturn, lógico. Como o Bomberman é um tipo de super-herói, eu também vou me transformar em herói para poder encarar a fera. Vamos lá. Esse lançamento veio dar continuidade à saga do Bomberman. É o primeiro game da série que traz essas animações. Fantásticas. A versão americana do Saturn Bomberman finalmente chegou. Depois de muito barulho, por parte dos fãs desse herói minúsculo e bombaste. Essa versão quase não traz mudanças em relação à japonesa. E tem como grande trunfo a boa jogabilidade, já que os gráficos e som ficaram devendo um pontinho. O game tem ainda uma opção para 10 jogadores, utilizando o Netlink, o periférico que liga o sato na internet. O que aumenta muito a diversão, já que o melhor do sato em Bomberman, é poder explodir os amigos pelos aves. Existem novos modos de jogo também, que dão uma boa renovada na série Bomberman, que no final já é bem agente, mas muito legal. Estou recebendo uma mensagem intelectual. Prepare-se, vai começar o melhor programa da Terra, o Star Games. Tchau!